Concentrar na curva, tempo aberto, não consegue ver o asfalto, plantação de tomate, nunca está em linha reta, estreita, concentrar na curva, não é macaco. Visitamos Campina do Simão, eu sempre tenho curiosidade para saber a razão dos nomes da cidade, né? Campina do Simão, se alguém souber, não sei a razão, né? Ela me lembrou a região de Le Bon Regis, Santa Catarina, aparentemente tem uma vocação para madeira, alguns caminhões de transporte de madeira, pinos, pinos, eucalipto talvez, mas acredito que aqui sejam pinos estacionados no centro da cidade. A cidade quase que se resume a uma avenida e algo pela lateral, a ideia era mostrar a estradinha, né? É uma rodovia estadual, estreita, com... você nunca está, quase nunca está em linha reta. A inclinação da rodovia, acabei de espalhar aqui, a inclinação do asfalto, às vezes nas curvas, é para o lado de fora, não tem nada, absolutamente nada de área de escape, né? Não tem acostamento, não tem nem mesmo nivelado o terreno e por muitas vezes, ó, aqui é interessante, ó, nesse ponto, é 11 horas da manhã, 11 e meia já, e dá para perceber que está molhado. Aí você imagina, você está rodando, entra numa curva dessa, molhado. Olha, aqui, não dá para saber aonde estava o asfalto do outro lado, né? O morrinho ali, né? A subida, descida, sem condições de ver aqui também. Enfim, bastante surpresas, mas é uma estradinha gostosa que exige um certo cuidado, né? Falei dessa questão da água, acabei de atropelar uma borboleta aqui Falei da questão da água, da umidade Dá para ver ali na frente também que está úmido Na faixa da esquerda aqui tem umidade Então aqui tem umidade, enfim, está secando ainda Ali na frente uma mancha grande de umidade que é provocada exatamente pela umidade que se produz à noite E como está na sombra, não deu tempo de secar Aqui uma plantação de tomate Então além desse perigo, aqui também está molhado Um outro fator que eu quero chamar a atenção Quando a gente roda num pós-chuva em regiões assim, com pista estreita e com bastante arborização Principalmente a arborização nativa Aqui temos que frear porque a curva é incerta Quando a gente viaja num pós-chuva, ou mesmo com chuva, com vento Se quiser exagerar dá para colocar o ingrediente granizo junto A tendência é acontecer o desfolhamento das plantas A queda de plantas E isso ficar na rodovia E aí você tem essa condição de ser mais escorregadio, né Por ser detrito na rodovia, né No ramo dos detritos, no ramo das sujidades, né Que pode estar na pista Aqui atrás tinha um pouco de sujeira natural aqui, de lama Enfim, dá para ver que o centro onde não passam os rodados pode acumular mais isso Mas essa sujidade pode causar, pode dificultar a aderência dos pneus Então é importante que você tenha em mente isso A lombada aqui na frente Que você tenha em mente isso, né E tome esses cuidados Ali atrás tinha pinos, né Na borda E tinha bastante detrito de pinos que vinha até a faixa branca Então, se você estiver fazendo no limite, né Você vai usar nessa região Ali é totalmente escorregadio Então, tem que ter essas cautelas, né É necessário essas cautelas Para que você não Não Né Não Se envolva em acidente Em garantir a sua segurança Garantir A sua vida Mas, de certa forma Gostosinha de rodar aqui, né Na parte que a gente consegue enxergar, né É importante que Quando você entra na técnica, né Eu não sou instrutor disso, né Eu sei um pouco da teoria Talvez eu não saiba explicar, né Mas você precisa tangenciar adequadamente a curva Então, aqui eu estou indo por fora Estou olhando lá onde é que está o final da curva E estou me movimentando nesse sentido Aqui eu já estou tangenciando a próxima curva Como tenho condições de fazer essa tangência aqui É a forma correta de fazer a curva O olhar também Lá para o final da curva sempre é importante Aqui, como eu não estou pilotando de forma arrojada Não estou me preocupando com a posição do corpo Claro que se eu Vamos imaginar que eu sentisse que não fosse fazer Determinada a curva Eu provavelmente faria a inclinação ainda do meu corpo Por exemplo, aqui, ó A inclinação para a esquerda Aqui eu já resolvi frear antes Não estou querendo me arriscar, né Esse é o meu comportamento em modo geral Então, meu instinto mandou dar uma seguradinha ali Porque não conseguia ver onde é que estava a curva do outro lado Mas de modo geral, né Estou deixando só a moto fazer Não estou fazendo pêndulo, né Até porque eu nem sei fazer isso, né Isso é coisa, para mim, coisa mais para a moto esportiva, né Que você vai exigir mais dela E aqui a gente está subindo já, ó Para a parte mais agrícola Embora tenha ainda bastante vegetação Aí para frente Mais aberto Tempo bonito para viajar Só que às vezes você não consegue ver o asfalto, né E aí eu fico Eu tenho insegurança Se eu consigo ver o asfalto Eu sei mais ou menos onde Eu sei mais ou menos onde eu vou passar, né Se eu não consigo ver Eu fico inseguro porque Você pode ter uma curva Você pode ter algum obstáculo Algum veículo vindo Alguém espalhando Alguém entrando na via Alguém saindo da via desacelerando Então, todas são surpresas Que você pode enfrentar Quando você não consegue ver Para onde você está indo É aqui onde se consegue visualizar, né Consegue ver que tem uma curva ali na frente E consegue ir percebendo Tudo que tem Fica fácil, né E é isso Campo aberto Os terrenos sendo preparados Uma diminuidinha aqui Porque não precisa fazer a curva Com tanta velocidade Um detrito na via Que pode te atrapalhar Com isso Nós vamos Finalizando Mais Mais esse vídeo, né Se você gosta do conteúdo E acha que tem mais alguém Que pode apreciar Esse tipo de conteúdo Compartilhe Com essa pessoa Que pode ser útil para ele Alguma Alguma fala Alguma dica Que eu tenha feito aqui De repente vai auxiliar Na segurança dele Tem ativação de notificações também Que vai te alertar Quando um novo vídeo For subir para o canal Você vai Você vai ser notificado disso Se desejar comentar Sempre ajuda a gente A orientar, né O que que as pessoas Querem ver, né Então Deixe seu comentário também Que sempre é relevante Dizem que o homem Não consegue fazer duas coisas Ao mesmo tempo, né Então Vem aqui Eu já preciso me esforçar Porque eu preciso me concentrar Na curva E aqui por aqui Eu vi um animal morto Em algum lugar Aqui Vi um animal morto É um macaquinho Vamos ver se eu Eu consigo parar aqui Coitado Não sei se tem algum Biólogo de plantão A posição aqui É relativamente tranquila Enfim É um macho Não é macaco Se tiver algum Biólogo de plantão Aí que queira Opinar A respeito Eu não Não reconheço Que animal é Vou tirar ele Da Da rodovia Enfim Pode ser um Não sei Não faz muito tempo Que morreu Coitado do bichinho E vamos seguir Antes que Antes que venha O caminhão Que a gente ultrapassou Antes Se cruzar dois caminhões Aqui fica apertado Uma pena Né É um animal Da fauna Daqui Que infelizmente Perdeu a vida Que infelizmente Que infelizmente E aí Obrigado.